Miquéias, capítulo 6, fala da controvérsia de Deus por causa da rebeldia do seu povo. Deus fica indignado porque sempre cuidou de seu povo. E não apenas cuidou, ele libertou o seu povo. Ele fez coisas notáveis, extraordinárias, em favor das pessoas. E o que ele recebe como resposta? Proposta, ignorância, injustiça, idolatria. E para camuflar seu comportamento, as pessoas apresentam seus sacrifícios a Deus. E ele os rejeita sumariamente. Mas junto com a rejeição de uma religião falsa, Deus apresenta suas três exigências no belíssimo versículo 8. Número 1. Praticar a justiça. Isso significa viver de acordo com o julgamento de Deus. Número 2. Amar a misericórdia. Isso significa praticar bondade, amabilidade, benignidade e perdão. Número 3. Andar humildemente perante Deus. Isso significa viver com cautela, viver cuidadosamente. Estes três aspectos constituem a essência da verdadeira religião que consiste em desenvolver um caráter que esteja de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial. A verdadeira piedade não tem que ver com se esconder no meio das montanhas ou viver isolado, fugindo das pessoas com o pretexto de estar em comunhão com Deus. Não, amigos. A verdadeira piedade consiste em viver em meio às pessoas, praticando diariamente a justiça, a misericórdia e a humildade, componentes essenciais do caráter dos filhos e das filhas de Deus. Deus, bênçãos para você e para sua família no dia de hoje. Deus, bênçãos para você e para sua família no dia de hoje.